Deixa eu colocar o próximo aqui, que é o... Não consegui pronunciar o nome dele, mas é Gullit. Tá bom, vamos lá. Sepúlveda, tio Chico, bom dia, tudo bem? Oi, Fih, tudo bem. Seu Chico, deixa eu te falar, eu me chamo Gullit Vandami, é esse nome diferente mesmo, tá? Meu pai tava inspirado. E sou aqui de Rondônia, presidente Médici da cidade. É a região central do estado aqui, próxima de Paraná, 400km da capital. Beleza? Tá bom. Então, Chico, eu tava... Eu tava não, estou querendo adquirir uma moto, né? E eu sou apaixonado pela XRE. Por quê? O principal é a estética, ela é muito bonita. Mas antes de eu bater o martelo quanto a isso, eu assisti vídeos teus falando sobre a XRE, Lander, o que tem de concorrência dela. Himalaia. Só que o que acontece? Em setembro, início... Desculpa, agosto. Início de agosto, entrei em contato com o vendedor da Honda aqui no estado de Rondônia pra fazer o orçamento das motos. E quando eu consegui falar com a moça, né? Luana, um abraço. Ela falou pra mim que a Adventro e a Rally estão custando 35.500 reais aqui em Rondônia. Beleza. Falei, vou comprar, é o que eu quero. Fiz aquelas três perguntinhas que tu pediu, que tu ensina. Pra mim deu tudo sim. Beleza. 120 dias o prazo pra chegar, certo? O que acontece agora? Agora no final de... Aqui, agora no final de setembro, liguei lá pra saber, porque já se passaram... Mas passaram 60 dias, se eu não me engano. Foi início de agosto que eu adquiri. Aí eu tive que dar 10% de entrada. Fui conversar com a vendedora agora a respeito do valor da moto. A Honda teve a cara de pau de me subir mais 400 reais no valor da moto. Então ela tá agora hoje 35.900 reais. Aí eu desanimei. Falei, achando que ia vir um preço mais baixo, né? Mas é isso que tá acontecendo. Aproveitar, ô tio Chico, se você puder dizer pra mim se é bom ou não. Pra mim, tá? Eu tenho uma estatura de 1,75. Peso 80 quilos. E... As minhas viagens irão estar aí na faixa de 100 quilômetros, né? Rondônia aqui, a parte interior do estado, ainda mais nessa cidade que eu moro. Quanto à criminalidade, é bem tranquilo, tá? Mas aí... Com certeza eu vou fazer seguro. E eu pergunto pra ti, minha rotina vai ser mais ou menos essa. Ao final de semana, ou folga, eu vou pegar essa XRE e fazer aí... Na maioria das vezes, tiros dentro de 100 quilômetros, né? Dependendo de algumas datas mais especiais, ao longo do ano, eu posso fazer 500, 1000 e por aí vai. Beleza? Grande abraço, Chico. Fica com Deus. E é um prazer mandar um áudio pra ti. Tem mais, peraí, tem mais. Detalhe, Chico. A Cometa Motocenter, que é a concessionária Honda aqui, mais conhecida na região central do estado de Rondônia. O gerente me falou que eles não estão conseguindo, sabe lá, Deus, o porquê pegar a XRE 300 adivés. A XRE 21, 22, com 857 quilômetros rodado. Sem muito detalhe pra fazer, top, coisa mais linda do mundo, por 27.500 reais, cara. Uma loucura. Acho que o melhor negócio do mundo é você conseguir comprar veículo test-drive. Gullit, Van Damme, rapaz, primeiro eu tenho que parabenizar seu pai, porque seu pai é um mestre, né? Muito criativo. Segundo, é, deixa eu só falar antes uma coisa, antes de te parabenizar pela compra, porque eu te parabenizo. É que eu quero dizer pra você que tá me assistindo, não somente pro Gullit Van Damme, mas, por causa do teu pai, Gullit, é um cara incrível. Manda de meu beijo pra ele. Realmente um cara criativo. Olha só como a Honda, e eu digo a Honda mesmo, é escrota. Desculpa aos papais, tá? Desculpa. Me perdoem pela palavra grosseira. Se tiver criança assistindo, peço desculpas. Mas é a única palavra que eu tenho a falar agora, é que a Honda é uma empresa escrota. Mas escrota mesmo. Sacana. Sabe? Porque eu quero dizer pra vocês que Rondônia está na Zona Franca de Manaus. Não tem como alguém me dizer que a Honda é coitada. Oh, meu Deus, os impostos. Os impostos são muito malvados com a Honda. Meu Deus. Gente, os estados do norte do Brasil deveriam pagar menos nas motos, porque tá lá a Zona Franca de Manaus. Como que Rondônia paga mais? Pelo amor de Deus, gente, me digam. Eu quero que alguém de logística me dê um argumento válido, pra que eu entenda que as rotas... Porque o argumento pra dizer que no Nordeste, ou por exemplo, no Maranhão, as motos são caras, porque a logística é uma logística complexa. Porque toda a logística vai para o Sudeste. Tudo bem, eu aceito pra falar que o Nordeste tá fora e que tem que entrar... Tá bom. Mas me fala qual é o problema logístico de sair lá de Manaus e ir pra Rondônia. Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo o problema logístico. Sendo que Rondônia está na Zona Franca de Manaus. Por que que uma moto que é fabricada na Zona Franca de Manaus é mais cara do que nos estados que não estão na Zona Franca de Manaus? Eu quero entender por que que a gente é tão idiota de continuar aceitando isso. E eu não estou chamando o Van Damme de idiota, em específico. Muito pelo contrário. É porque eu também sei que... E eu falo idiota geral. Todos nós. Eu, você que tá me assistindo. Mas eu sei que o povo do Norte, do nosso país, não tem opção. Porque não temos lá marcas. Algumas marcas que estão fabricando motos. Gente, é uma coisa tão louca. É tão insano que é revoltante. Porque todas as motos dessa indústria porca, e eu falo de todas, estão lá no Norte, na Zona Franca. Mas não tem um concessionário de algumas marcas lá em alguns estados do Norte. Não tem. Então não tem sentido isso. Porque existem pessoas que consomem moto, e muito. Tem o meu querido Erlandes, que tem um canal incrível de motocicleta. E ele roda de moto, e roda mesmo. Tem uma galera lá do Norte do país, que bota pra lascar. Os caras vão pra outros países. E eu não entendo por que essas marcas não estão lá no Norte também. E eu não entendo por que 35 mil reais numa moto que está dentro da Zona Franca de Manaus. E só pra vocês entenderem, pra vocês não verem que eu tô fazendo de drama aqui, não é drama. É o seguinte, a Zona Franca de Manaus, enquanto o Van Damme estava falando, eu tava aqui olhando porque eu tinha que ter certeza disso. A SUFRAMA é a autarquia que coordena a Zona Franca. E a SUFRAMA significa superintendência da Zona Franca de Manaus. E foi criada para ajudar o desenvolvimento das regiões dos estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. É uma entidade autônoma. E aí eu não entendo. Não entendo. Eu preciso que alguém de logística, por favor, tire essa minha ignorância. Porque eu devo ser uma pessoa muito estúpida pra não entender por que que uma moto que é fabricada na Zona Franca de Manaus é mais cara em Rondônia do que em São Paulo. Dito isso, eu quero que vocês reflitam. E vocês nunca achem que a Ronda é uma coitada. Oh, meu Deus, a Ronda é uma coitada. Ela não tem culpa desses impostos horríveis. Ela não tem culpa de sofrer tanto imposto assim. Ela tem que repassar tudo pra gente. Não é. A Ronda é uma marca escrota. É uma marca escrota. E eu não ligo. Eu não faço questão de patrocínio de uma marca escrota. Tá bom? Dito isso, eu quero falar pra você, Gullit, Van Damme, parabéns pela aquisição. A XRE é uma excelente moto pra sua proposta. Você quer uma moto... Aí você não vai ter problema com os amigos do alheio, já que você tá falando isso. Isso é uma moto que vai te atender bem na viagem, na rodovia. Você vai ter aí concessionário pra poder te atender. Então você fez uma excelente escolha. Você fez uma boa compra mesmo, né? Pegou uma moto de test ride. Pouquíssimo rodo. Gente, moto de test ride, presta atenção. Geralmente... E o que ele falou, que foi um senhor negócio, é verdade. Porque geralmente moto de test ride, os caras vendem aí com mais de 5 mil quilômetros rodados. Então, a vendedora foi muito legal com você. Por isso que ele falou o nome dela. Parabéns à vendedora, tá? Pelo carinho que você teve, o respeito que você teve com o seu cliente. Muito legal, parabéns, tá? Mas... Você que tá me assistindo aí, nunca tem a pena de uma marca... E é independente, tá? Que eu tô dando parabéns à concessionária. Mas não tem a pena nunca de uma marca escrota como a Honda. Que é escrota mesmo. que vende uma moto 35, quase 36 mil reais na Zona Franca de Manaus. É uma empresa escrota, sim. Escrotíssima. Não tem nem escrúpulo pra cobrar. Dentro da Zona Franca de Manaus, 36 mil reais na moto. A moto tinha que ter desconto, pô, pra galera do norte. É uma empresa escrota, velho. A Honda não tem escrúpulos. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste, que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.